Este é o Pedro e este é o tio do Pedro. O Pedro está com um problema. Além de não ter dinheiro, deve dinheiro ao Miguel, que não está aqui representado. Deve 3 euros ao Miguel. Na verdade, tem um saldo negativo. Tem um saldo de menos 3 euros. O tio do Pedro gosta dele e aborrece-se com o facto de ele nem sequer ter um saldo de zero. Tem um saldo negativo. Então, o tio quer, pelo menos, aliviá-lo desse fardo. Quer recolocá-lo numa posição em que tenha saldo neutro de zero. Então, decide anular o saldo negativo do Pedro. Quer anular o menos 3. O que acontece se subtrairmos esse menos 3? Bom, ficamos novamente com zero. Se subtrairmos o que quer que seja, se tivermos algo e o subtrairmos, voltamos ao zero. Do mesmo modo, se tivermos uma dívida e eliminarmos essa dívida, também voltamos ao zero. Podemos ver isto ainda de outra forma. Como irá o tio do Pedro eliminar essa dívida? A forma mais fácil de o fazer, se o saldo inicial do Pedro for de menos 3, é dar-lhe 3 euros. É dar-lhe 3 euros. De modo que ele volte a ter um saldo de zero. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber que isto e isto são intuitivamente equivalentes. De modo que o saldo inicial do Pedro for de menos 3, não pode ter um saldo inicial do Pedro. Se tivéssemos, o saldo inicial do Pedro for de menos 3,